E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sou a Gisele Elis, empreendedora do Grupo Esmeralda, sou aqui da cidade americana, estado de São Paulo. Se você que está aí assistindo quiser comprar, entre em contato, meu número está aqui embaixo. Se você quiser cadastrar, esse aqui da região, se eu puder lhe cadastrar, será o maior prazer você fazer parte do nosso time do Grupo Esmeralda, o qual eu lidero. Tá bom? Só pra reforçar aí pra vocês, nós temos o Instagram, Facebook, site de vendas, temos o TikTok e temos aqui o YouTube. Então são cinco pontos aí, cinco redes sociais que nós estamos aí, né, pra mostrar o nosso trabalho, né, mostrar os produtos, né, mostrar um pouquinho também, às vezes, até a da nossa rotina, principalmente lá no Instagram, a gente posta, eu posto muita coisa da nossa rotina, bem bacana lá o material, tá? Então, bora acompanhar a gente, galera. Quem está aqui no YouTube, se não ativou o sininho, né, ativa o sininho pra você receber as notificações, é bem bacana, né? Sempre que tem um vídeo novo, vai aparecer aí pra você, se quiser assistir, é só clicar, já assiste, né, se quiser montar caixinha, pede e paga, vai pra caixa. Gente, é muito bacana, né, tá comprando aí com a gente, a gente tem bastante formas, né, pra estar atendendo vocês, tá? E hoje eu vim mostrar um produto lançamento, que vai ser edição colecionável, né, que é das princesas, galera, o estojinho. A Tapu Air trouxe primeiro da Pequena Sereia e depois teremos outras princesas também, tá? Olha só que legal que é esse daqui, tá vendo? Ele vai ser colecionável, né, vão ter outras princesas. Começa aí com a Ariel, né, a Pequena Sereia. Ele, galera, é um estojinho de 15.9, 16 centímetros de comprimento, de largura aqui a gente tem 7.5 e de altura eu tenho 3.5, tá? Então, ele não é um estojinho muito grande, eu achei ele bem legal, às vezes a gente tem aquelas coisinhas bem pequenininhas pra levar, tem aquela bolsinha bem pequena, sabe? Vai caber com tranquilidade, tá? Então, achei ele bem bacana. E o legal, né, gente, é a estampa dele, a cor dele, muito fofo. Se precisar lavar, quiser colocar na lava-louça, pode colocar, né, um produto que até eles colocam aqui, que é infantil, né, mas adulto pode também. Pra organização, pode na lava-louça e é livre de BPA, que é o mais importante aí, eu acho que, né, é um produto que você vai comprar, que pode ficar tranquilo, né, pode ficar tranquila, que não vai ter nenhum problema aí, tá bom? Então, esse aqui é o estojinho, a gente tem aqui o fechamento dele de boa, super tranquilo, olha, né, às vezes quer comprar com uma criança, né, a criança vai conseguir abrir e vai conseguir fechar com tranquilidade, tá? E é isso, galera, olha que graça, né, em detalhes aí pra vocês esse estojinho. E quem comprar esse vai ter as outras, né, as outras estampas aí, que cada vitrine vai tá vindo, né, e vai dar pra você formar um, um, uma coleção bem bacana, tá bom? Gostou do vídeo? Curte, compartilha, se inscreva no nosso canal, galera. Até o próximo vídeo e tchau, tchau, galerinha. Fui! Tchau, 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 tchau.